Como ensinar crianças e adolescentes a expressarem as emoções? É a alfabetização emocional. Assunto para o educador e psicólogo Marcos Mér está aqui conosco. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Dá para dizer que a alfabetização emocional é um pouco mais difícil do que a alfabetização aquela que a gente recebe nas escolas, das letras. Eu acho que sim, porque as pessoas não sabem como fazer isso. Então é necessário que a gente aprenda algumas coisas bem básicas. A primeira coisa é ajudar a criança a identificar a emoção. Então, se ela está triste, você tem que dizer para a criança, ah, está triste agora, né? Você dá um nome, está com raiva, está feliz, você dá um nome, está ansiosa. E esse é o primeiro passo, para depois ajudar a criança a expressar a emoção. Então, ela tem todo o direito de expressar. Ela pode chorar, ela pode ficar com raiva, mas a gente diz para a criança assim, se está com raiva, pode dizer que está com raiva, pode botar para fora, mas não pode quebrar nada nem bater em ninguém. Então, a expressão, ela vem. E aí, em terceiro lugar, a gente ajuda a criança agora a começar a controlar as emoções. Porque deixar a emoção simplesmente explodir de forma totalmente descontrolada, aí nós vamos ter depois pessoas totalmente imaturas, que não sabem lidar com as emoções, não sabem segurar, não sabem... Elas explodem e acabam fazendo besteiras. Então, a gente tem que ajudar essas crianças, desde o início, a serem alfabetizadas. Identificação, expressão e controle. Tem que aprender. Agora, no momento em que a criança está com esse sentimento, está com raiva, por exemplo, ou está chorando, os pais, muitas vezes, também estão com emoção à flor da pele. É uma situação que também... Então, acaba virando meio que um furacão ali, né? É, se os pais não têm controle sobre as próprias emoções, aí esqueça a alfabetização, né? Eles próprios não conseguem. Então, na verdade, nós temos quatro posturas de mães ou pais em relação às emoções das crianças. Tem a mãe que inibe totalmente. Você para com isso. E tem a mãe que fala... Você fala... Se chora, piora. Engole esse choro. Engole esse choro. Quer dizer, não ajuda a criança em absolutamente nada esse tipo de postura. A outra é aquela que não faz nenhum tipo de inibição. Deixa a criança chorando, gritando, esperneando, onde quer que seja. Então, está no supermercado, está no restaurante, está no ônibus. É aquela criança que grita, todo mundo se incomoda, está todo mundo querendo já corrigir a criança. E a mãe lá... Pare, riquinho. Sabe aquela coisa que... Ah, que vontade que dá para socar essa mãe para ela aprender um pouco? Mas, claro que não é esse o caminho. Nós temos que orientar. Então, a inibição total, a falta de inibição. E a outra terceira postura, que também é inadequada, é a ironia. A mãe que tira sarro da criança quando ela está sentindo... Está chorando. Ah, está chorando florzinha. Sabe aquela brincadeira irônica, aquela coisa chata? Essas três posturas são as inadequadas. E aí, a quarta postura, então, é a postura adequada. Que a mãe faz isso. Identifica, ajuda a criança a se expressar. A criança está triste, pega no colo, pode chorar, filho. Agora, depois que chorou um pouquinho, agora chega de chorar. Agora você vai brincar. Agora acabou. Então, é esse processo que as mães e pais têm que fazer com a criança. Uma postura mais sincera e empática também, né? Isso, exatamente. A gente tem que aceitar, receber, acolher a criança. Então, por exemplo, a criança quebrou o carrinho, né? Quebrou o carrinho. Você não pode dizer para a criança assim, não chore que eu vou te dar outra. Pô, perdeu. É grave a situação. Você pega a criança no colo, deixa chorar. E aí, depois, se um dia vier a substituir, ok. Porque senão a criança vai perder mais tarde uma pessoa da família. Vai fazer o quê? Substituir? Não chore, criança, que nós vamos substituir. Não tem como substituir. Então, tem que chorar, tem que aprender a fazer isso. E aí, as emoções vão ser maduras. Depois, uma pessoa que aprendeu tudo isso em relação às emoções, é uma pessoa que daí sabe controlar as próprias emoções, lidar com as emoções do outro, sabe? Ser empático, como você disse. Então, nós podemos sim ajudar as crianças e aí elas se tornam adultos maduros. Se isso não acontece, nós temos adultos 40, 50 anos totalmente imaturos. que não sabem receber uma crítica, não sabem também orientar outra pessoa em relação a alguma coisa que ela fez de errado. Ou seja, são pessoas embotadas emocionalmente. Pessoas que não lidam bem com as próprias emoções. Não é isso que a gente quer. Mas a gente está falando de realmente um grande desafio, né? Porque o natural, você falou de acolhimento, que quebrou um brinquedo e tal. Você tem a tendência de dizer, não chore, não foi nada. Porque para você, adulto, aquilo de fato não é nada. Mas na ótica da criança tem uma dimensão muito maior que a gente não enxerga. Bem observado. A nossa tendência é sempre minimizar tudo, né? E a gente minimiza daí uma emoção que naquele momento é gigantesca para a criança. Ela perdeu o brinquedo que ela mais gostava. Então, o que acontece se a gente perde algo que a gente mais gosta? Claro que é extremamente forte e extremamente significativo. Então, a gente precisa sim acolher essa criança naquele sentimento, daquele momento. Mas a gente faz o acolhimento e daí deixa a criança manifestar a emoção durante um certo tempo. Quando a gente percebe que já deu, a gente tem que falar para a criança. Agora chega, agora nós vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Senão a criança fica o tempo todo usando aquilo que aconteceu para daí manipular o adulto. E isso também a gente não pode deixar acontecer, senão a criança não aprende a fazer o controle. E a falta de controle é o que vai acontecer depois com adolescentes. Que alguém passa e tira sarro, ele briga, já vem com a violência, já bate, já fere o outro. Para que isso, né? Nós temos que ter mais controle sobre as emoções. Mas na vida adulta dá para corrigir essas emoções sobre as quais muita gente não tem nenhum controle ou não sabe lidar? É, na vida adulta é necessário terapia, porque a pessoa vai ter que agora, como adulto, aprender em quais situações ela perde o controle, em quais situações ela não lida bem com as emoções. Tem adulto, por exemplo, que não sabe se abrir, não sabe dizer o que está sentindo. Por quê? Ah, porque é fechado? Não, porque ele não sabe nem identificar o que ele está sentindo. Ele está ansioso, ele está nervoso, ele está preocupado, não sabe expor, não sabe colocar para fora. Então, esse adulto precisa agora aprender a fazer isso e aí a terapia é a melhor opção nesse caso. É possível transformar e aprender? Claro, ainda bem que é possível, mas vai dar bem mais trabalho do que se isso já tivesse acontecido. Em relação a adolescente, por exemplo, tem adolescente que vai fazer uma prova, bloqueia totalmente numa avaliação, numa prova, porque não sabe lidar com a ansiedade que está sentindo. Ele não sabe nem identificar que aquilo é ansiedade. Aí eu tenho medo de fazer prova, aí eu não consigo, não consigo, não consigo. Aí não faz mesmo, aí é totalmente difícil. Marcos, para a gente encerrar, a partir de que idade se deve ter mais atenção sobre essa questão? No começo, criança de 2, 3 aninhos, a gente fala de alegria e tristeza e choro, né? Está com vontade de chorar? Chora, meu filho, não tem problema. Então, é assim, são pequenas, são 3 emoções basicamente, né? Depois vai crescendo 4, 5 anos e vai dando nome a outras emoções, vai identificando as emoções mais complexas. Então, nem tudo é medo, pode ser ansiedade, a expectativa, pode ser angústia, pode ser tristeza de verdade. Então, você vai dando esses nomes com o passar do tempo, com a criança vai crescendo. Ok, Marcos, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui.